Essa atitude é como o aroma de seu coração Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado Já tá achando que vai perder sexta-noite, Brock? Não, não conseguimos vencer Eu não temos um programa fraco, porque temos um treinador fraco Ele é o Deus do gordo, nós precisamos tirá-lo Ele está muito cansado Vai, você tem força, dá o melhor de si, vamos lá Vai Brock, você tem força, muita força, vamos Você consegue, dá o melhor de si Não para não, não para não Vai Brock, você consegue cara, você consegue Anda garoto, anda garoto Dá o melhor de si, é só coração agora Não para não, vai, você vai conseguir Vai Brock, vai Brock Eu cheguei nos cinquenta, eu cheguei, eu não aguento mais Olha Brock, você andou o campo inteiro Can I be a super hero? Super hero Super hero Super hero Fly all, away It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Oh, gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a super hero You're a super hero Can I be a super hero? Super hero 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 Super hero